Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Falando de Guerra. Foi uma retirada estratégica do exército ucraniano da cidade de Lisichans ou foram totalmente expulsos? A grande mídia tradicional se refere a tomada de Lisichans pelos russos como uma retirada estratégica do exército ucraniano. Qual a verdade por detrás disso? Foi uma retirada ou uma expulsão? Por que é importante para a Ucrânia obter vitórias a qualquer custo, ainda que essa vitória seja uma retirada estratégica? Tudo isso e muito mais você vai ver a partir de agora. Seja membro do nosso canal e tem acesso a vídeos, séries e lives exclusivas. Além de tudo isso, também vamos oferecer cursos para quem for membro, então não perca mais tempo e se torne membro do nosso canal. Que tal ganhar 500 reais? Participe da nossa promoção e quem sabe você pode ser o ganhador do PIX de 500 reais ou de um de nossos livros. Para saber mais, clique no primeiro link da descrição. A Ucrânia vem sistematicamente perdendo partes de seu território, praticamente a região de Dombás inteira já está sob mãos russas, além de algumas cidades do sul do país. A Ucrânia não divulga o número de mortos e feridos das suas forças, mas segundo a Rússia, a Ucrânia já perdeu até agora mais de 23 mil combatentes com outros 17 mil feridos. Como você pôde ver no vídeo de ontem, a Ucrânia divulgou que chegou na sua militarização máxima, com mais de um milhão de militares prontos para o combate. Isso pode indicar que os ucranianos podem realizar uma contra-ofensiva, na tentativa de recuperar o território de Dombás. O presidente Zelensky vem clamando por armas modernas e poderosas do Ocidente. Mas não basta só ter armas modernas e poderosas, é preciso que seja em quantidade generosa para poder fazer frente à pesada artilharia russa. Mas até agora tudo que o Ocidente tem enviado para a Ucrânia, ou tem sido destruído, ou tem ido parar em mãos russas. Claro que isso não agrada em nada o Ocidente, a Ucrânia precisa mostrar bons resultados para que o Ocidente possa fazer mais concessões. Mostrar para o Ocidente que suas tropas não foram expulsas do Dombás e que o seu exército está se reorganizando para uma suposta contra-ofensiva, é muito mais animador do que mostrar a realidade no campo de batalha. Mas afinal, eles foram expulsos ou se retiraram estrategicamente? Veja o que disse esse especialista, convidado da Jovem Pan. Com relação à guerra, entrando na guerra, eu vou ressaltar aqui o que nós temos falado desde a primeira hora. Há dois tipos de análises essenciais na guerra. Nós estamos naquelas análises que, felizmente, têm acertado as previsões, de alguma maneira. O que nós temos dito aqui? Que era uma questão de tempo para a Rússia tomar, para o Putin tomar, o Exército Vermelho tomar, a parte leste da Ucrânia. E quero fazer também uma pequena ressalva, o Bassani sempre muito bem informado, traz as notícias em primeira mão, mas achei interessante a expressão que ele usou, que a Ucrânia retirou as suas frotas. É uma expressão muito utilizada, digamos assim, em toda a imprensa ocidental e atlanticista, mas uma guerra, você não retira as frotas. A Ucrânia está sendo, ela foi esmagada. 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 Ela foi retirada. As tropas ucranianas, elas foram varridas de Fulganska hoje. Ela foi retirada. As tropas ucranianas foram varridas de vulgâncias que hoje. Ela foi retirada. As tropas ucranianas foram varridas de vulgâncias que hoje. É isso que aconteceu. Elas resistiram até onde deu e agora elas foram retiradas. Elas não retiraram a sua tropa. Entre mortos e feridos, houve sobreviventes. É disso que se trata. E há 15 dias atrás, quando eu entrei com vocês aqui na PAN, com o Fabi, com você, William, você se lembra muito bem, a minha previsão foi a seguinte. Foi assertiva e foi categórica. Sergei Lavrov, o chanceler russo, Shoigu, o ministro da Segurança Russa, deu uma declaração. No máximo, em um mês, nós vamos tomar Lugânia. No máximo. Isso aconteceu 15 dias depois. E é isso que nós vemos hoje. E aí, eu estou de acordo com o que o Bassan traz. Esse relato, ele vai de acordo com os nossos estudos, com as nossas previsões, que o próximo passo é terminar a conquista de Dombás, que já está 90% dominado pelos russos. Vou repetir. Dombás está 90% tomado pelos russos. Lugânia, completamente tomado. Eles expulsaram, o termo é esse, eles expulsaram os ucranianos hoje, completamente tomado, eles expulsaram, o termo é esse, eles expulsaram os ucranianos hoje, e depois, aí como completa o Bassan, de uma maneira muito feliz, eles vão até Odessa. Porque qual é o objetivo de Putin, Lavrov, Shoigu e todo o exército russo? É eliminar a saída dos ucranianos para o mar. Se trata disso. Mas, de uma vez, é importante cravar isso. O Mar Negro é um mar geoestratégico dos russos. É conhecido no campo da geopolítica, o Mar Negro, como um lago russo. Não passa nenhuma embarcação no Mar Negro sem autorização russa. Não passa nenhuma embarcação no Mar Negro sem autorização russa. E eles querem estrangular a Ucrânia, impedindo com que qualquer saída do mar possa acontecer. Então, é disso que se trata. Então, o próximo passo, recapitulando, hoje, se tomou Lugansk, em breve, é tomar o Dombás e depois chegar até Odessa. Mas e você, qual sua opinião a respeito? Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. E se não for inscrito no canal, então inscreva-se agora e ative o sino das notificações. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho